Poder da Santa Trindade Ele é nosso guia espiritual Desvia o homem do mundo carnal Mantém a distância pra sobreviver Visão da águia, os olhos de diá Olhar para o povo, olhar para o todo E ter esperança Rebenta o renovo Rebenta o renovo Ai, lei, ai, nego, selá, si, ai Poder da Santa Trindade Ai, lei, ai, nego, selá, si, ai Nossa voz, nossa liberdade Ai, lei, ai, nego, selá, si, ai Poder da Santa Trindade Ai, lei, ai, nego, selá, si, ai Nossa voz, nossa liberdade Saber o que o Rastafari fala quando fala Em unidade Espírito eu e eu, a voz do Criador Saber o que o Rastafari fala quando fala Em unidade Espírito eu e eu, a voz do Criador Ai, lei, ai, nego, selá, si, ai Poder da Santa Trindade Ai, lei, ai, nego, selá, si, ai Nossa voz, nossa liberdade Ai, lei, ai, nego, selá, si, ai Poder da Santa Trindade Ai, lei, ai, nego, selá, si, ai Nossa voz, nossa liberdade Eu tento o renovo, eu convoco o povo para lutar contra o apreço Interna batalha, lapidar a alma que acenda o fogo do amor Eu tento o renovo, eu convoco o povo para lutar contra o apreço Interna batalha, lapidar a alma que acenda o fogo do amor Fogo que queima, chama a ser, malabareda que se espalha em terra Para nos ensinar e purificar, se nasce aí assim nos céus como na terra Fogo que queima, chama a ser, malabareda que se espalha em terra Para nos ensinar e purificar, se nasce aí assim nos céus como na terra Luz do mundo é o alimento da nossa fé Luz do mundo é a verdade que liberta Seu cordão e seu cajado ao meu lado me dão força Desde a época de meu povo em Mesopotâmia Luz do mundo é o alimento da nossa fé Ele é o Deus vivo noutra rocha que eu conheça Minha boca deve então cantar, busca descrito, canta e salmodear Com juros celebrai, com fervor exaltai, a nossa rocha, o nosso pai E desde a fundação da terra ele já estava lá Minha imensidão escura já governava Relacionando com tanta força me sinto o menor Tolares maior, a guia maior Mandando informação, fazendo tudo funcionar Regendo o universo e todos os planetas Vindo da glândula pineal Uma ação ideal, movendo o bem, consumindo o mal Carreia o ímpio, levante o Cristo Desde o princípio, derrubando o inimigo Carreia o ímpio, levante o Cristo Desde o princípio, derrubando o inimigo Rai, me ai, nego se lasse Ele é o Deus vivo noutra rocha que eu conheça Rai, me ai, nego se lasse Ele é o Deus vivo noutra rocha que eu conheça Rai, me ai, nego se lasse Ele é o Deus vivo noutra rocha que eu conheça Rai, me ai, nego se lasse Rai, me ai, nego se lasse Ai lei, ai Ai lei, ai Nem com celacia é nossa voz Nossa liberdade Poder da Santa Trindade Ter esperança reberta o renovo Reberta o renovo Ai, ai, ai Poder da Santa Trindade Saber o que o Rastafari fala quando fala Imunidade Espírito, eu e eu, a voz do Criador Ai, ai, ai Pego Celeste, ai Poder da Santa Trindade Nossa voz, nossa liberdade Interna batalha, rapidar a alma Que acerta o fogo do amor Celeste, ai, assim os céus vão na terra Você nascia, ai, assim os céus vão na terra Luz do mundo é Luz do mundo é Verdade que liberta Luz do mundo é O alimento da nossa fé Ai, ai, ai Nego Celeste Ai, ai Nego Celeste Ai, ai Nego Celeste Ele é o Deus vivo na outra rocha que eu conheça Ai, ai Nego Celeste Ele é o Deus vivo na outra rocha que eu conheça A nossa rocha, o nosso pai E desde a fundação da terra e a gente já estava Nego Celeste Ele é o Deus vivo na outra rocha que eu conheço De favour Ele é o Deus vivo na outra rocha E onde? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.